A busca da comunhão além das peculiares individualidades, o testemunho concreto do amor de Cristo e a vocação a ampliar a presença da Igreja indo além do perímetro litúrgico. Esses foram alguns temas abordados pelo Papa Francisco no discurso entregue aos bispos da Conferência Episcopal da Bósnia-Herzegovina, recebidos por ocasião da sua visita ad limina apostolorum. Expressando alegria por sua iminente viagem a Sarajevo no próximo dia 6 de junho, o pontífice recordou os não distantes eventos bélicos que marcaram o país, obrigando tantas pessoas a fugir, assim como os muitos desafios que aguardam a Igreja. Nesse ano dedicado à vida consagrada, devemos evidenciar que todos os carismas e ministérios são destinados à glória de Deus e à salvação de todos os homens, vigiando para que eles sejam efetivamente orientados para a edificação do reino de Deus e não contaminados por finalidades parciais.